Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje trago-vos uma receita de Lamingtons, um bolo tipicamente australiano. Vamos começar por bater a manteiga à temperatura ambiente, com o açúcar e a pasta de baunilha. Até obter um preparado homogéneo e fofo. Adicionamos os ovos um a um e batemos bem até a massa estar lisa. Envolvemos delicadamente metade da farinha peneirada com o fermento e em seguida metade do leite e depois terminamos a farinha e o leite. Manteiga 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 a massa num tabuleiro untado e forrado com papel vegetal. Agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, cerca de 25 minutos ou até que esteja cozido. Retirei agora do forno, vamos deixar arrefecer completamente à temperatura ambiente. De seguida vou cortar o bolo em retângulos de 6 por 5 cm, vocês podem cortar do tamanho que desejarem. De seguida vamos levar ao congelador durante uma hora a uma hora e meia. Para a cobertura vamos misturar o açúcar em pó, o cacau em pó, a manteiga e a água a ferver. E vamos mexer bem, até que esteja homogéneo. Deve ficar com uma consistência tipo de xarope, não aguado. De seguida vamos misturar o bolo em pó. 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 Espero que gostem, não se esqueçam de subscrever o canal e bom apetite. De seguida vamos misturar o bolo em pó. Tchau dO bolo em pó. Legenda por Sônia Ruberti